Música Fala um em Partido Conto, se foi a decisão, sou a deputada Olinda Guterres. Foi na leste, né, deputada Olinda Guterres, critica, conselheiro máximo, Partido Conto, José dos Santos, Naimor e Bucar e o Parlamento Nacional, tamba o satisfaz o de sejam Partido Nian, o dehasai Nia, o de sejavibangkada, o deklaração, né, hámoso polemica, o Partido Conto, laran, nunha liusi intervista, o Jemen, adjunto sekretário geral Partido Conto, jato patricio hatiaten, Partido Seifoti, sanção, asauro, deputada Olinda Guterres, e a Kongresu Nasional Partido Conto, Badal Haat, debesi realiza elemão, ronrasintou, fulanoin. Ama Olinda, lia lidar de partido, antong ato asais parlementu, kalah asais parlementu. Partido toma decisão, katak, congresso NBB Sigmai, e a nebama se hala discussão, klian liu, ba avaliação total. Bak teres partidos nian lorlor, ak teres partidos nian ba fulantur, fulanenian, depois da campanha, outro, depois da eleição liu, e ba amos, membro do Parlamento Nacional. E a nebama, o Partido se toma decisão, ba amém, o momento de agora, partidos se toma decisão, ba idane, partidos só, e a decisão, ba transferência, ou se cargargo, ou se se fia, ou se, se fia bancada, ama Olinda nian, ba deputado, Antony Verdeal, nem a cnei de. Zetomos clarifica, decisão, partidos, ou se cnei de. dar, se fia bancada, lá os decisão unipessoal, nem decisão estrutural, cata, partidos, mas toma decisão, ba cada, membro do NB, se fia, e a parte política unha. Então, a partir do Ré, com razão forte, rua, mas partidos fortes, primeiro, cada, MNB se fia, tem que ter um tempo, então, nessa rotação, ba cargo, então, tempo torna, a Maolinda, loriclerona, então, agora, tem a rotação, ba, e, segundo, a Maolinda, nini, idade, no ninho, saúde, então, tem a rotação, normal, e, segundo, tem a idade, e, terceiro, tem a, ninha, saúde, então, partidos, Ré, que, tem que ter um tempo, o peso, bom, e, o MNB, idade, avançado, não, nem moras, então, a partir do toma decisão, ou, muda, fatina, ba, em, selo, roteação, ninha, atu, em, a pele, reforça, na fatin, conto, no serviço, no partido, roteação, lorong, san, resimlo, fulano fevereiro, na imor, haruka, carta, oficial, líder, dirigi, presidente, parlamento, nascional, Maria Fernanda, lei, uso, atua, say, deputada, olinda, mudar, sefi, bancada, no deputado, antônio, verdial, de soja, makas, um, fai, cargo, ex-secretário-geral, partido, junto, já Agustínio da Costa, também desconfia, na imor, ou já subvenção, pública, partido, unian, vai interesse, privado, Agustínio da Costa, marito da Costa, Xiamen. E aí